Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O presidente da República, Francisco Guterres Luolo, deu a conhecer aos embaixadores de Portugal e Brasil em Timor-Leste a situação política vivida no país. O presidente da República, Francisco Guterres Luolo, reuniu-se nesta segunda-feira com os embaixadores de Portugal e do Brasil em Timor-Leste. Na reunião que decorreu em horas diferentes no Palácio Presidencial, o Cef de Estado informou os diplomatas sobre a atual situação que o país atravessa. O embaixador de Portugal em Timor-Leste, José Vieira, mostrou-se satisfeito com a explicação dada pelo Cef de Estado sobre a situação política atual, nomeadamente a estabilidade institucional nos últimos meses. Transmitir que neste momento estão reunidas as condições institucionais e de estabilidade para garantir o continuamento do desenvolvimento de Timor-Leste. Eu fiquei naturalmente muito agradecido a sua excelência ao Presidente da República de ouvir diretamente a sua análise da situação, que é uma posição de estabilidade e de continuidade em Timor-Leste e que obviamente que nós também do ponto de vista, como o país irmão Timor-Leste, em um país que coopera com o Timor-Leste, naturalmente que ficamos muito satisfeitos que estejam reunidas as condições para continuarmos o nosso relacionamento a ajudar também o desenvolvimento de Timor-Leste. Também o embaixador do Brasil em Timor-Leste, Adelmo Junior, disse que após a retoma da estabilidade institucional do Timor-Leste, o país dará continuidade à cooperação mantida com os países da Cplp. A formação da nova maioria no Parlamento Nacional, formada pelos partidos Fretili, PLP e Cunto, e que a partir de agora se esperava um processo de estabilização política no país nos próximos meses. Tivemos uma conversa franca, eu manifestei a minha opinião, o governo brasileiro está muito feliz de que foi constituída uma nova maioria e isso tudo levará nos próximos meses a uma estabilização e a volta aos trabalhos no Timor-Leste. Também observei que era importante essa nova maioria no Parlamento porque vai permitir que o presidente Luolo retome as viagens internacionais, como por exemplo, a países da ASEAN, no momento importante em que o país procura se inserir nessa associação importante que é a ASEAN. Falei também ao presidente que a cooperação com o Brasil continua, nós íamos ter uma importante visita no primeiro semestre, mas foi adiada para o segundo semestre, mas a cooperação continua. A crise política em Timor-Leste teve o seu início em meados de 2018, com a resilição do presidente da República em dar posse aos nove membros do governo da Aliança Maioria parlamentar. Entretanto, o chefe de Estado realizou vários encontros com entidades relevantes para por fim ao impasse político. No final dos encontros, o Luolo avançou com três propostas de solução. O oitavo governo continua em plenas funções, entendimento entre os partidos políticos para a formação de novo governo e eleições antecipadas. O embaixador do Brasil em Timor-Leste teve a alusiação do governo timorense no combate à covid-19. Ao invés, salientou que o seu país enfrenta dificuldades na luta contra o novo coronavírus. O embaixador do Brasil, Endile Adelmo Zunior, falava nesta segunda-feira após o seu encontro com o presidente da República, Francisco Luolo, no Palácio Presidencial. Segundo Adelmo Zunior, a ação de Timor-Leste no combate à propagação da covid-19 tem se revelado mais eficaz do que a política de combate à doença levada a cabo pelo Brasil. Aproveitei também a oportunidade para parabenizar o governo timorense e o país como um todo por ter lidado tão bem com a questão do combate ao covid-19, ao coronavírus. O país, como vocês sabem, só tinha 24 casos, todos estudantes que vieram da Indonésia, atualmente não tem mais nenhum caso, nenhuma contaminação comunitária, como se diz, todos estão curados, nenhum óbito. Então, é um exemplo de país. Eu fiz uma comparação com o Brasil, que está em uma situação muito difícil atualmente. Nós estamos com 35 mil mortos e estamos enfrentando a pandemia com muita dificuldade no Brasil. Então, o Timor-Leste está de parabéns por ter conseguido resolver esse problema. O Timor-Leste já não possui até ao momento nenhum caso ativo, pois todos já recuperaram. O país ainda está a cumprir o terceiro período do estado de emergência, mas o Executivo flexibilizou inúmeras regras de confinamento. Além disso, este terceiro estado de emergência incide principalmente sobre o controle dos movimentos de entrada e saída nas zonas fronteiriças. Segundo os dados do site WorldMatters, até ontem o Brasil é o segundo país com mais casos no mundo, atrás dos Estados Unidos e da América. Atualmente, contabiliza cerca de 700 mil casos positivos e 38 mil mortes. O embaixador de Portugal, José Vieira, disse que os entes de cooperação, nomeadamente os professores, regressarão ao Timor-Leste após a reabertura do espaço-air. O embaixador de Portugal em Dili, José Vieira, falava na segunda-feira após um encontro com o presidente da República, Francisco Lolo. Segundo José Vieira, os professores que foram repatriados para Portugal ainda não regressaram ao Timor-Leste devido à evolução da pandemia do novo coronavírus no mundo e à situação política vivida no país. Salientou ainda que, depois da situação voltar à normalidade e os voos comerciais começarem a operar, os agentes de cooperação regressarão. Porque, enfim, nós não estamos isolados do mundo, não é? Estamos condicionados pelo que se passa também à nossa volta. Portanto, quando houver possibilidades, voltam. Foi um regresso temporário a Portugal. Portanto, de forma a não, também não sobrecarregado Timor-Leste, nesta situação. E foram, enfim, decisões que foram combinadas entre ministérios e que foram decisões também pessoais que as pessoas puderam tomar, mas, obviamente, que voltarão, não houve qualquer, não há qualquer interrupção no nosso relacionamento, na nossa cooperação. Os professores portugueses regressaram temporariamente a Portugal no dia 4 de abril, num voo fretado pelo governo português. Os docentes repatriados integram vários projetos de cooperação, tais como o Projeto Café, o Pro Português e a Escola Portuguesa Ruxinati de Dili. O presidente da República de Portugal eluseu o percurso do autor dramaturgo e senador Tiago Rodrigues. Descreveu-o como pessoa de excelência e marcado por um empenho político e social. Permitam-me uma palavra prévia também, breve, mas sentida, para evocar com muita saudade Maria Sousa, uma grande mulher, uma grande personalidade da Ciência e da Cultura e uma grande amiga que nos deixou. Não é a primeira vez que o Prémio Pessoa, ideia iluminada de Francisco Pinto Bolsonaro e que tem contado com o apoio da Caixa Geral de Depósitos, permanente, ao longo de uma vida, porque é uma vida, 33 anos, é entregue a um jovem. Como lembrei em ocasiões anteriores, não é contraditório que um prémio de consagração seja atribuído a uma figura ainda tão jovem. Por dois motivos. Em primeiro lugar, porque um prémio de consagração não é exatamente um prémio de fim de carreira. Uma daquelas homenagens pré-póstumas com que, por vezes, se corrige tardiamente um esquecimento antigo. Em segundo lugar, porque é possível, é mesmo desejável, que um percurso artístico, literário, científico, se veja consagrado quando, sendo a carreira já muito rica, se encontra longe do seu termo. E essa carreira é rica porque deu provas de excelência e de consistência. É o caso do Tiago Rodrigues. Talvez não fosse, por ser jovem, um vencedor previsível, mas é um vencedor justo. Justo vencedor enquanto dramaturgo, enquanto ensinador, enquanto programador, mas também justo enquanto ativíssimo agregador de talentos e de vontades. Da intensidade do cor dos amantes à extraordinária homenagem em sopro aos pontos teatrais e à própria memória do teatro. Das revisitações modernas dos textos canónicos até ao agri-doce tristeza e alegria na vida das girafas. Sem esquecer a poderosa invocação dos tempos da censura, que foi e é Três Dedos Abaixo de Juventus Abaixo. A obra teatral de Tiago Rodrigues tem-se caracterizado por um cruzamento de géneros e registros, pelo jogo ousado com os grandes textos e por uma evidente consciência política ou social. Partindo textos seus ou de terceiros, de adaptações como de reescritas, destacou-se na última década e meia, como diretor artístico de uma estrutura própria, mundo perfeito, e depois assumindo funções naturalmente mais exigentes e mais visíveis no Teatro Nacional Dona Maria II. Mas antes disso já, Tiago era reconhecido pelo trabalho com os belgas da CETAN, experiência que lhe forneceu ferramentas a que deu bom uso, como os processos colaborativos, os diálogos teatro, dança, performance e, claro, a internacionalização. Já aqui foi dito, por Francisco Pinto Balsimão, por um mundo. Ou seja, quase tudo aquilo que viria a definir o seu lugar específico no Teatro Português. O Teatro e outras artes performativas no trabalho de Tiago Rodrigues, um arqueólico, há pouco dizia-lhe, como é que é possível fazer tanta coisa ao mesmo tempo, em tão pouco tempo? Porque colaborou em jornais, e aqui segundo a evocação de seu pai, Rogério Rodrigues. Também eu na altura estava no Expresso, colaborando com Francisco Pinto Balsimão, e acompanhava a aventura que era o jornal. E nessa aventura o seu pai tinha um papel muito peculiar, porque era ecuménico, era muito aberto, era muito dialogante, era muito tolerante e era muito alegre. Gostava de viver. Gostava de viver. Surgem os jornais, a rádio, a televisão e o cinema na sua vida, como uma unidade artística natural. Mas não para aí estende-se a outros domínios. Uma unidade também feita com autores jovens. José Maria Vieira Mendes, a Jacinto Lucas Pires. Mais textos clássicos, novas versões de gregos, de teatro francês seiscentistas, de peças de Shakespeare, ou de teatros não dramáticos, de textos não dramáticos, como a clássica Madame Bovary. Uma unidade entre atores e não-atores, porque mete jovens, estudantes, idosos, detidos, habitantes de zonas desfavorecidas. Uma unidade entre contemporâneos portugueses e estrangeiros. Uma unidade entre textos para teatro e textos a partir dos quais se pode fazer teatro. Nomeadamente aqueles textos a que chamamos históricos ou que da história nos dão testemunho. E este mesmo padrão tem sido seguido no Teatro Nacional Dona Maria II, numa concepção abrangente de artes de espetáculo, acolhendo colaborações, parcerias, encomendas, dando literalmente palco a projetos de diversas estéticas e de inúmeras gerações. E não é de sumenos importância a sua projeção internacional, tão novo, o que já fez no mundo, o que o mundo o aprecia e o que vai fazer. É impressionante. Não há uma faceta desligada das outras, nem um conseguimento de natureza apenas pessoal. O que já seria de muito mérito quando Isabel Juppert considerou Tiago Rodrigues um dos jovens encenadores a seguir com atenção. Ou quando, já aqui foi lembrado, a Royal Shakespeare Company o convidou para um espetáculo que me preparava para ver In Locum e Stratford-upon-Avon em julho, mas verei, qualquer que seja a circunstância, daqui para um ano e meio, em 2022. São distinções prestigiantes para o teatro português como um todo. Porque a internacionalização não é apenas um efeito de moda ou de notoriedade fugaz, mas uma das condições que permitem que determinada expressão artística seja consagrada no estrangeiro e mais valorizada em Portugal. Ora, nós, ao longo dos séculos, tivemos muito poucos dramaturgos portugueses com reprodução internacional e hoje o mundo do teatro contemporâneo conhece finalmente o trabalho de alguns encenadores, companhias e atores portugueses e conhece festivais como o da Almada, sem esquecer um luso-descendente atento ao teatro português como Emmanuel de Marci Motta, diretor, como sabemos, do teatro de La Ville e que tem presidido à preparação da, agora adiada por um tempo também, temporada cruzada França-Portugal. É certo que ninguém, nem o mais consagrado dos consagrados, representa o teatro, neste caso, o teatro português, mas o jovem Tiago Rodrigues tem congregados esforços e ideias com uma ideia central a la própria, que é que o teatro seja visto como fundamental na vida comunitária, para a vida da nossa comunidade e para o trabalho na nossa comunidade. E nisso há um empenho político e social, não é neutral, é envolvido, é empenhado em termos políticos e sociais. Muitas vezes em entrevista, Tiago tem falado do desejo e da urgência de um teatro assim. No momento em que o teatro timidamente vai recomeçar a fazer parte do nosso cotidiano, depois de uma longuíssima paragem forçada, porque estes três meses pareceram-nos a todos, três décadas, não é três anos, é trinta anos, saúdo o gesto lúcido dos jurados do Prémio Pessoa, felicito o jovem premiado e reitero o desejo e urgência de nos reencontrarmos. Em 2022, num palco inglês. Antes e depois, em palcos portugueses. Antes e depois, em palcos de todo o mundo. Obrigado, Tiago. O ministro da Economia de Portugal disse que se o governo não tivesse adotado medidas robustas, provavelmente a queda do PIB no final do ano seria ainda maior. Nós temos a convicção de que se não tivéssemos adotado medidas de política econômica e social tão robustas como aquelas que constam do nosso plano de estabilização econômica e social, provavelmente a queda do PIB no final do ano seria ainda maior. Nós tivemos uma contração muito violenta e muito rápida da atividade econômica neste primeiro semestre, sobretudo nos meses de março e de abril, e isso se não tivéssemos adotado aquelas medidas de emergência. E se não tivéssemos estas medidas de apoio à retoma da atividade econômica que agora anunciámos, provavelmente teria havido uma destruição muito maior do nosso tecido empresarial, uma destruição muito maior do emprego, o que teria consequências sociais muito graves, mas sobretudo tornaria a economia incapaz de responder à retoma da procura que esperamos a partir do segundo semestre. Em Portugal, com a quebra de vendas, um empresário do ramo de pastelaria decidiu reinventar o negócio e passou também a servir pizzas e massas. Um empresário do ramo da pastelaria em Montemoro Novo reinventou o seu negócio. Servo agora também pizzas e massas, tanto no estabelecimento como em takeaway. Desta forma, tenta compensar as quebras de 80% no negócio devido à pandemia da Covid-19. Ainda não é uma venda de casa cheia, mas já ajuda um pouco. Só que nós consigamos fazer dois, três, quatro jantares aqui, mais três ou quatro pizzas para fora, é esse que vai ajudar àquilo que era o que nós fazíamos durante o dia. Conhecido por criar bombons de sabores exóticos, como azeitona e azeite, o pasteleiro fechou portas em março, reabrindo apenas dois meses depois. Tivemos dois meses completamente fechados e depois abrimos, mas em lay-off parcial, com muito pouca gente, abrimos jogo ao takeaway, cafés para fora, mas no tempo, nos primeiros dois meses que tivemos fechados, tivemos alguma dificuldade, porque tanto eu como a minha esposa somos empresários, somos sócios-gerentes da pastelaria e como sócios-gerentes não tínhamos direito a apoio nenhum para nós. Então uma das formas que nós a encontramos foi fazer takeaway, mas tem que fazer takeaway. vender para fora bolos é um pouco difícil, então recorri-me de alguns amigos que tinha e dos conhecimentos desses amigos, um que era piseiro, outro que os cozinheiros, que têm alguns amigos nessa área e pedi-lhe ajuda para que me ensinassem a fazer pizzas e massas. Então comecei a fazer umas pizzas para vender para fora, ao fim de semana só, e a coisa até correu bem. Após o levantamento das medidas de confinamento, a pastelaria reabriu, mas com uma quebra muito grande nas vendas. Para compensar, o empresário manteve no menu as pizzas e massas e preparou-se para receber os clientes. A emenda apresenta quatro variedades de pizzas e outras tantas de massas. O destaque é a pizza alentejo, que é feita com os ingredientes da açor da alentejana, coentros, azeite, alho, pão, bacalhau e ovo. Já viemos às pizzas e estão com uma qualidade estremenda e estamos a adorar, porque realmente estão muito parecidas com a pizza italiana, que está estaladiça, está muito boa e estamos todas a adorar. Gosta mais agora da parte da pastelaria ou da pizzaria? Gosto das duas partes, mas como gosto muito da pizza, então a pizza da açor da alentejana é um espetáculo. Para mim é imperdível. Sim, vim hoje experimentar as massas. E o que é que está a achar? Já tinha experimentado a pizza, hoje vim experimentar as massas. São ótimas. É melhor a parte da pastelaria ou da pizzaria? Olha, é tudo tão igual e não há o que escolher. Os doces em si também são maravilhosos. O novo serviço está disponível de sexta a domingo. O empresário e pasteleiro pretende desta forma pintar a crise. Em Portugal, há poucos dias do início do verão, há ainda equipas de sapadores na Serra Algarvia em ações de limpeza. Ação tem por objetivo garantir a criação de faixas de segurança e travar a propagação de incêndios. Há poucos dias do início do verão, há ainda equipas de sapadores na Serra Algarvia em ações de limpeza para garantir as faixas de segurança a incêndios. Isto é um trabalho continuado, que fazemos durante todo o ano. O município, juntamente com a Associação de Produtores da Serra do Caldeirão e com a Justiça de Freguesia, fazemos o levantamento exaustivo dos aglomerados. É a descontinuidade do combustível, portanto, ramação. A questão também das copas, evitar o toque das copas. E para que se houver algum incêndio, que o incêndio não atinja grandes proporções e que seja também fácil para os meios de combate e para todas as pessoas que concorrem, aqui no âmbito da defesa de segurança contra incêndios, de poder travar o incêndio e combatê-lo. O Algarve tem sido afetado por vários grandes incêndios nos últimos anos, fruto das características da região. Por isso, a prevenção é a melhor defesa. Aqui o território do Algarve, como sabe, tem muita apetência para que os incêndios, quando não são dominados logo na fase inicial, percorram áreas muito grandes em pouco tempo. E, portanto, é uma característica do Algarve. Isto tem a ver com várias coisas, com orografia, com os ventos de montanha, com os ventos marítimos. E os meios nunca, onde chegaram em tempo, onde é que fazem falta. E é preciso ter consciência disso. Por isso, a melhor forma de combater o incêndio é prevenir. É cada pessoa interiorizar. Se está numa área de risco, saber quais são as medidas de proteção que deve ter e implementá-las, porque também não adianta nada termos grandes planos de defesa da floresta contra incêndios, se depois, no terreno, não tiverem implementados. Apesar da área ardida e o estiano já ser superior à do ano passado, ainda que com menos ignições, o responsável máximo pela proteção civil no Algarve deixa uma garantia. Ao nível do combate, a população pode estar consciente e deve estar, que tem um dispositivo de resposta profissional, que já deu muitas provas desse profissionalismo e que responderá com eficiência a todas as situações com que se deparar. Isto não tenho dúvida. Para além da prevenção, o Algarve conta no período mais crítico de combate a incêndios, entre julho e setembro, com quase 900 operacionais e 200 veículos, complementados por sete meios aéreos. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa Cplp na ZMN, às segundas e quintas, às 5 horas da tarde, e repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto